É o DJ G caralho Pudeu, inspirei Se esconde não, se esconde não Quando vê logo se esconde Quando escuta também O brabo tem nome O meu pinto E não parava de mangar que eu to gostando Novinha quer mamar Antes eu já te digo Lupa, lupa, lupa Lupa, lupa, lupa Lame, lame, lame Lame, chupa O meu pinto Lupa, lupa, lupa Lame, lame, lame Lame, chupa o meu pinto No baile ela fica me olhando Quando eu danço ela fica instigada Me chamando pra fuder Só dando uma piscada Ela quica machuca minha vara Ela acerta machuca minha vara Ela quica machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Hoje deu uma vontade Pudeu, pudeu, inspirei Se esconde não, se esconde não Quando vê logo se esconde Quando escuta também O brabo tem nome Lame, 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 lame Lame, 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 chupa O meu pinto No baile ela fica me olhando Quando eu danço ela fica instigada Me chamando pra fuder Só dando uma piscada Ela quica machuca minha vara Ela senta machuca Ela quica machuca, machuca, machuca notch Não! Vai me haladem, lame, lame, lam Então eu to feio no telefone Desbloquê a tela Faz o teu contato e procura o número dela Pra ligar nosso telefone E aí